Música 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 Quando você vem em minha direção Esparra o coração E do meu ovo voar Música 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 Amor contigo Quero dar o seu beijo Me tira esse cantinho Vem fazer o seu beijo Vem fazer amor contigo Quero dar o seu beijo Me tira esse cantinho Vem mandar seu desejo Vem fazer amor contigo